finalmente estamos chegando aos pancha capa e uma questão importante no pancha capa é que ao contrário do pancha vai e do pancha pita o pancha capa eles são mais materiais eles são mais locacionais e menos funcionais no sentido de que a palavra átoma cá não vai aparecer aqui que isso importa a nota aí que essa parte importante de hoje o capa está o tempo todo funcionando no sistema inteiro porque o sistema é capa então mesmo que você esteja parada os leixac a capa vai estar lá como uma coisa mesmo que você não esteja digerindo o clê da capa vai estar lá como uma coisa como uma matéria ok enquanto no trono dos bairros se o prana vai estava centrado no trono do vata o dano não estava e assim vai lembra aquela história dos pandavas e a draupadi quando um casava com a draupadi os outros ficavam digamos assim não casados com ela ok os pancha capa é meio que a mesma coisa se você está comendo muito e pensando muito eles entram em choque porque cara é tipo uma parte de uma energia para um canto uma parte da energia para o outro é melhor você meio que digamos assim encarcentar um fogo só então tanto o vata quanto o pita eles são mais digamos funcionais e a função proeminente meio que desbanca as outras funções o pente a capa ele é entre aspas mais estrutural comparativamente e por mais que eles digamos assim um assuma mais proeminência por exemplo se você está andando ou se você está correndo então se deixa que a capa vai estar sendo mais demandado do sistema é como se você comparasse tipo um carro de família no capa é um carro de família cafinha certo onde os cinco estão ali não importa quem está dirigindo está todo mundo dentro do carro mesmo que um esteja no volante ok no caso do vata do pita é meio que assim tem cinco pessoas para dirigir o carro e o carro é uma moto no sentido de que só cabe um ali ok e a moto suponha que essa moto só carrega uma pessoa tipo uma bicicleta então tem que recorrer tem que revezar na bicicleta não adianta do estar em tem em cima da bicicleta não funciona direito ok isso faz com que esse verso que está no astanga reidaya primeira sessão sutra estana capítulo 12 que é o doshabedi avignano que é o conhecimento digamos assim mais detalhado sobre vata pitikapa de uma maneira a gente poderia dizer que a fisiologia do ayurveda ok esse 15 e 16 depois do ponto representa os duetos chamados de no geral de versos os duetos 15 e 16 aí ele começa assim shleshmatu panchatorashta então esse tu representa aqui meio que ao contrário do vata e do pita o kappa ele tem uma natureza muito mais anatômica do que fisiológica ok todos esses vão de alguma forma depender dos leishma na região torácica que vai ser chamado de avalâmbaca ok por mais que todos o nosso corpo tenha digamos assim um material lubrificante que a gente pode chamar meio que de muco a central de produção desse material amectante é a região do pulmão ok e vai existir do ponto de vista estrutural três linhas importantes uma delas vai ser a pélvis outra delas vai ser a o ombro essa região da clavícula e outra vai ser meio que o pé ok a gente vai chamar isso de três cinturas diferentes essas três regiões os arcos do pé tornozelo ali a região da da cristelíaca e a região na linha da clavícula elas equilibram o corpo ok se você vai cair você vai procurar mexer esses conjuntos de ossos para digamos assim reestruturar o seu equilíbrio é claro que a cabeça vai digamos sambar com isso daí ok essa foi a primeira parte do verso aí fica com esse o no lugar essa é a parte que a gente não precisa tanto de hoje porque a gente vai querer chegar mais nos dois capas que a gente vai estudar hoje que é o tárpaca e o alochaca ok aqui não está necessariamente na ordem que eles apresentam mas a gente vai entender tárpaca capa como aquilo que traz a capacidade anota aí essa frase ela é bem importante tárpaca capa é a capacidade de trazer contentamento ao sistema ok se isso vai ser dopamina se isso vai ser serotonina se isso vai ser endorfina qualquer coisa que é secretada no teu sistema e você fala estou bem estou ótimo estou legal estou de boa se chama tárpaca capa ok qualquer coisa atenção para essa definição que ela é bem importante qualquer coisa que ajude o teu sistema sensorial a manter-se lubrificado qualquer coisa que ajude o seu sistema sensorial manter-se lubrificado se chama bodhaca capa para a galera do youtube se a bateria cair no meio tenha fé estamos aqui no capítulo 2 do Ashuin falando sobre as funções de capa e se os 15 minutos não chegar lá aguardamos vocês na próxima torna porque corremos a esse risco então da mesma forma como a bateria nesse momento está pegando a câmera está pegando informação e a bateria de alguma forma dá energia para essa câmera pegar informação essa bateria dentro da câmera atenção é o bodhaca capa da câmera porque ela alimenta o sistema de prano para que os aparelhos cognitivos sejam capazes de manter aquele sistema de receber o som de receber a imagem etc se tivesse alguma coisa que recebesse o cheiro também ok qualquer um dos nossos sentidos para cognizir ele precisa estar úmido senão você é um cadáver ok então bodhaca capa é a omectância do sistema cognitivo cognitivo no sentido de captar a informação não cognitivo no sentido de analisar a informação ou de alguma forma a lothaca e o sadhaca vão estar fazendo a parte cognitiva de análise ok o tarpaca ele vai estar dando uma estrutura para o sistema nervoso não fritar sistema nervoso gente é nervoso por natureza ele é quente e elétrico ok então para esse sistema quente e elétrico funcionar dentro do nosso corpo ele precisa ser protegido por óleo ele precisa ser isolado por óleo pelo mar de adato senão os impulsos elétricos digamos assim dão curto na gente ok então seja a Bahia de como é o nome daquilo mielina no cérebro seja o que está em todo ao redor do seu sistema nervoso inclusive os nervos inclusive teu ciático inclusive a tua espinha lá tudo que está protegendo a estrutura dos nervos que é de alguma forma gelatinosa que não é osso vai ser chamado de mar de adato também e o mar de adato ele é uma eletricidade passando ali dentro e ele tendo um corpo de contenção daquela eletricidade ok atenção essa parte é importante quanto mais a gente desenvolve prática espiritual por isso que ele está no andar espiritual do prana do sadaka e do alochaka ou prana desculpa sadaka e tarpaka mas a gente ajuda a regenerar o nosso sistema nervoso na perspectiva do Ayurveda não é só fazer sudoku ok ou caça palavras para os atas que é como a gente na nossa cultura sedentária digamos assim evita Alzheimer quanto mais a gente desenvolve o poder da oração o poder da meditação o poder da fé o poder das práticas espirituais mais a nossa massa elétrica fica sendo protegida do desgaste ensinamento de uma coisa que não é uma medicina da longevidade é uma sabedoria para um desenvolvimento espiritual quando a gente está com o tarpa com a capa de uma maneira adequada no nosso sistema a gente produz um estado natural de odias de uma certa um brilho meio branco ao nosso redor que os santos tem bastante forte mas aqui na imagem do Dan Vantari se você for ver o pintor ele joga um pouco mais de claro perto do Dan Vantari esse claro perto do Dan Vantari é meio que odias barra entre aspas tarapacacapa ok então espiritualidade na perspectiva do Ayurveda ajuda você a manter o teu sistema de manutenção da tua eletricidade o teu sistema elétrico ele é regenerado por estado de contentamento e o estado de contentamento é o é mais seguro você buscar esse estado de contentamento consistentemente na atividade espiritual do que eventualmente no sexo, drogas e rock'n'roll cinema ok se o covid te proibiu de fazer aquilo aquilo não é sistema espiritual grosso modo sabe cinema barzinho e etc ok o bodacacapa ele é uma versão mais grossa ele é uma versão mais uma química digamos assim maior menos nanoscópica hormônios menos complexos vamos chamar assim que ajudam o nosso sistema a manter juventude no sistema sensorial e como que a gente vai alimentar o bodacacapa isso é um aspecto bem importante do ponto de vista operacional do Ayurveda através do nariz todos os sentidos a visão olfato paladar audição o tato em um certo grau todos esses sentidos o tato nem tanto porque o tato está mais disperso no corpo do que esses outros quatro mas se você considerar que todos os quatro estão relativamente perto do nariz na perspectiva do Ayurveda a gente consegue fazer grandes milagres nessa caixa sensorial através da porta dos fundos não aquela do youtube mas essa daqui do nariz que é o nariz ok então dentro do Ayurveda vai ter um treco chamado Nácia ou Návana o Nácia é considerado um dos cinco karmas um dos pancha karmas porque ele ajuda a ter uma ação importantíssima no sistema sensorial se a pessoa está perdendo a visão se ela está perdendo a audição se ela está perdendo olfato paladar ok a gente vai meio que conseguir manobrar essa capacidade através do nariz a gente põe coisa na orelha põe coisa no olho tal mas o Ayurveda ele coloca digamos assim a porta central a porta maior do sistema cognitivo por mais esquisito que isso seja no nariz tudo bem que tem um pontinho também mas da mesma forma como a gente alivia entre aspas dores da alma na região torácica a gente alivia dores dos sentidos meio que grosso modo pelo nariz ok então esses são dois elementos importantes a gente falou do tarapaka e do bodaka na próxima sessão a gente vai falar do kledaka avalambaka e do sleshaka para a gente começar a se acostumar com essa terminologia dado que a bateria não terminou oferecimento do capítulo dois turma cinco aguardamos vocês na próxima turma do as vejam aí na descrição as informações ok alguma pergunta consideração e Obrigado.